Assim ó Ela me traiu Pelo Whatsapp Mandando mensagem de amor Para o meu melhor amigo E traição Ela me feriu Trazendo assim Um compromisso Saiu igual aquela música do Leia, olha aqui uma coisa Com aquela música do Tô gravando Aquela música do viado Do Jovem Guarda A foto do meu pai A Jovem Guarda A foto do meu pai Tá no meu facebook Não, na época em que ele tava assinando Era da prefeitura A energia de Paulo Afonso Vindo do Ceará Tá no meu face isso ai Tá no meu face Mas você não sabe qual é papai Eu sei que tá assinando com a caneta É, mas é Nessa flauta Que tem a ser A minha filha Tem ele com o Vigilho Távora Aí o pai Só andava lá em casa ele Lá na No Zé Valter Vigilho Távora Com o pai negócio de política Ele Sabe quem tá lá em casa? Vigilho Távora Aquele ó General Bezerra Bezerra Ah, eu sei Bezerra E o César Caules César Caules Falava sobre o metrô O que é que teve? 1982 Metrô O sonho dele era fazer o metrô Acabou saindo Nem saiu todo ainda Falta outra coisa ainda Ela me traiu Pelo WhatsApp Mandando mensagem de amor Para o encontro com meu melhor amigo Vou dar um tiro na cabeça dele Vem se Maria Foi endoidou Ele endoidou Ele endoidou Ele endoidou Ele endoidou Yeah